Já que é lasca, já que é lasca, já que é lasca é putaria e o bonde não te cobra nada Já que é lasca é putaria e o bonde não te cobra nada Toma a perua, toma que é de graça Toma a perua, toma a perua Toma, 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 toma que é de graça Toma a perua, toma que é de graça Toma piru, toma que é de graça Calma menina, não se desespera Tem piru pra tu, tem piru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma piru, toma que é de graça Toma puxão de cabelo e tapa na bunda E faz cara de safada Toma puxão de cabelo e tapa na bunda E faz cara de safada Vai na palma, vem na palma A putaria chegou na área Vai na palma, vem na palma Eu sei que tu te amava Vai na palma, vem na palma Ai, 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 ai Ela é piro e nela, é piro nas cachorras, é piro nas cadelas Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da padela, pro bico da padela Aqui no baile funk bota elas pra sentar Aqui no baile funk bota elas pra sentar Mamãe, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Mamãe, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Mamarinha, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca amou ninguém Mamarinha, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca amou ninguém Que delícia! Novinha, tu me fascina, você é uma delicinha, você me deixa loucão Quando usa essa boquinha, vai tão fita de joelho, bota a mão na minha cintura do jeito que prometeu Me olha nos olhos, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu Mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu Novinha, total flex, total flex, total flex, novinha, total flex, total flex, total flex Da você te dá o cu, da você te dá o cu, da você te dá o cu, da boquinha ela nos quer Novinha, total flex, total flex, total flex, novinha, total flex, total flex, total flex Da você te dá o cu, da boquinha ela nos quer Pra você me dar o cu, pra você me dar o cu Pra boquinha ela nos pede Novinha, total flec Pra você me dar o cu, pra você me dar o cu Pra boquinha ela nos pede